Olá meus queridos, vamos para mais uma notícia do nosso canal fofocando de tudo As meninas Nádia, Lili, Jenny e Simeone estão combinando de voltar no break amanhã E aí pessoal, será que break vai para essa roça? Deixe seu comentário e deixe seu comentário também se vocês querem que ele volte Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo, tchauzinho Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!